Como prometido, a nossa lista de easter eggs sobre o episódio 5 de WandaVisa, esse episódio tem muita coisa. Esse episódio maluco que tá cheio de easter eggs. Então agora analisar cena por cena, detalhe por detalhe, trazer referência, trazer easter eggs, tudo aí pra vocês. Vamos lá. Fala galera, pai nerd. Filho nerd. Então, hora de dissecar totalmente aí o episódio, pegar detalhezinho, referência. Sim, sim. Em minha opinião, o melhor episódio até agora da temporada. Muita informação galera, tem muita coisa ali e agora a gente vai pegar detalhe por detalhe, trazendo pra você a nossa lista de easter eggs. Então galera, esse episódio começa inspirado em uma série dos anos 80 chamada Caras e Caretas, famoso Family Ties. Aqui ele fala sobre o livro The Decent Man, Charles Darwin, que é sobre evolução, seleção natural e como mulheres escolhem o homem. Isso tem tudo a ver, já que a Wanda criou essa realidade pra viver junto com visão, escolhe ele como seu companheiro. Que é interessante ver como que a Wanda não consegue controlar os gêmeos. E a própria Agnes fala que ela não pode controlar. Inclusive, ela não consegue controlar que eles cresçam. O mais provável é que eles sejam autônomos, já que eles foram criados através da magia naquela realidade. E isso fica mais claro quando eles questionam a realidade mais à frente no episódio. Como já conversamos em outros vídeos, pode ser que tenha alguém controlando a Wanda, né, por trás disso tudo. E induzindo ela a ter os filhos. E agora vemos que as crianças realmente são bem poderosas a ponto de resistir o controle da Wanda. Nós vemos o Visão brincando com a chupeta das crianças, parecendo o Frankenstein. Lembrando que no último já foi feita essa referência, né, de ele ser um monstro, né, como o Frankenstein, criado em laboratório. O detalhe é que em Westview todo mundo usa relógio. Nas cenas também, vira e mexe no cenário, você consegue outro relógio. E também os comerciais fazem sempre relação a tempo. Isso é justamente porque essa realidade foi criada pela Wanda. E a ideia dela é justamente ter mais tempo junto com o Visão. A Agnes está cada vez mais parecida com a Agatha Harkness, né. Ela chega aqui se oferecendo pra cuidar das crianças, assim como nos quadrinhos a Agatha Harkness é que cuida dos gêmeos. Pra quem não sabe, a Agatha Harkness é uma bruxa do tempo da aquisição, lá de Salem. Ela que ajudou a Wanda a criar os filhos e também ela foi uma espécie de mentora pra ela. Aqui depois do Visão aparentemente fugir do script, né, ela pergunta a Wanda se quer que ela recomece a cena, como se fosse uma atriz. E a Wanda fica sem entender nada. O que parece é que a Wanda criou pra ela uma outra personalidade, quer dizer, tem a Wanda do UCM e tem essa Wanda que vive nesse mundo fechado, nesse sitcom. Aqui ela cita novamente o Ralph, né, que nunca apareceu no show e que assim, em todos os episódios ele é citado. Isso dá a entender que ele vai ser algo importante aí, muitos acham que ele pode ser o Mephisto. Aqui nós vemos que os bebês sumiram, uma coisa que acontece bastante nos quadrinhos. Sempre que ela parava de pensar neles, eles sumiam, porque na verdade eles são só fruto da imaginação dela. Isso nos quadrinhos, né. Agora podemos ver que Billy está sempre vestindo vermelho e Tommy verde. Isso é uma referência às cores deles nos quadrinhos, quando assumiram os codinomes de Wicano e Celery. Nessa abertura vemos referência a três séries dos anos 80. Caras e Caretas, Três é Demais e Tudo em Família. O interessante aqui é que Elizabeth Olsen é irmã das gêmeas na série Três é Demais. E agora na regravação de 2016 na Netflix, ela foi convidada a assumir o papel das irmãs, já que elas se recusaram. Elizabeth acabou recusando também devido ao UCM e agora tá com sucesso danado com a série WandaVision. Aqui também na abertura tem as fotos de evolução dos bebês, apesar de eles terem tido um salto temporal. E inclusive fotos de evolução da cidade também. Nesse quadro a gente vê o sinal do infinito, uma referência às joias do infinito, fontes de poderes da Wanda e do Visão. E esse é o diagrama do buraco de minhoca. Uma das possíveis explicações para o formato hexagonal que aparece no show. No UCM, os personagens viajam pelo espaço através dos buracos de minhoca, que são em forma de hexágono. Quando a Mônica aparece, ela diz que ouviu vozes da Wanda na cabeça dela. E que parece ser, se der para o vi bem, parece que ela fala trust, que seria confiança em inglês. E depois, ela confronta a Wanda e fala que de alguma forma ela confiou nela, sabe que ela tá do lado dela. Isso pode ser realmente verdade, já que a forma que a Mônica entrou nessa realidade, parece que ela foi puxada lá pra dentro. E pode ter sido a Wanda inconscientemente atraindo a Mônica pra lá, pra poder ajudá-la. Ou seja, pra ajudar as pessoas, ou pra ajudá-la a sair desse controle caso a esteja controlada por alguma pessoa. Aqui a Darcy fala que é uma big fã, mas não por causa da sua world. Provavelmente devido ao show, viciada em rádio de show tipo BBB. Aqui o resultado do exame dela sai todo em branco, como é a cor do uniforme dela quando ela assume a identidade de fóton. E agora a gente tem certeza de que ela tem poderes e que ela vai assumir essa identidade de fóton, seja nessa temporada ou na próxima. Pela primeira vez ouvimos os nomes dos pais de Wanda e Pietro. Muitas internas teorizam que o casal que aparece nos comerciais são os pais dela. E se forem, vão ter algum papel importante aí na frente. Aqui vemos mais uma vez o canal de notícias WHIH, que é o canal de notícias oficial da Marvel. Outro detalhe é que descobrimos que ela ficou órfã aos 10 anos, a mesma idade que os gêmeos têm agora. E não é possível ver no episódio que ela impede que eles cresçam mais. Talvez porque ela queira dar pra eles o que ela e o Pietro não tiveram, né? Que foi uma criação com os pais, etc. Aqui muitos acreditam que o novo diretor é o vilão, na verdade, dessa temporada. Ele mostra cenas de lagos quando ela causou toda aquela destruição por não conseguir controlar bem os poderes. E ela é acusada de ser uma terrorista. Naquela ocasião ela matou muitas pessoas que causam um trauma bem forte pra ela. Agora vemos a Vanna invadindo uma instalação militar pra tentar pegar de volta o corpo do Visão, que tá separado em várias partes, como foi retratado nos quadrinhos também. E aqui Darcy fala do Visão ser um sintezóide vibrânio, interpretando o pai de família no subúrbio, que é exatamente o papel que ele faz nessa realidade da Vanna. Aqui a Vanna conversa com James e fala que tomar conta de uma vida é uma grande responsabilidade. E ela sabe bem, né? Já que ela tá tomando conta da vida de várias pessoas na cidade. O nome do cachorro é Sparky, que é uma referência direta ao cachorrinho sintético que o Visão teve nos quadrinhos. E detalhe que os dois morreram do mesmo jeito, comeram flores que eram veneno. Aqui no jornal vemos o título Moradores locais estão inovando receitas, com referência à forma que Vanna gerou os filhos dela. Um bom detalhe é que todo jornal que aparece na série, ele tem uma referência à vizinhança no título principal e sempre uma TV na página de trás, justamente pra mostrar que aqui dali é um sitcom. Agora aqui uma coisa muito interessante. Aqui a Mônica fala que sabe que seria um ótimo engenheiro espacial pra poder aceitar esse desafio. E agora todo mundo tá pirando achando que pode ser o Reed Richards, do Quarteto Fantástico, que a Darth dá um apelido pra Anomalia de X, que é o mesmo apelido dado aos poderes da Wanda nos quadrinhos. Lembrando que foi ela que deu o apelido para o martelo de Thor de Mil-Mil. E depois Mônica fala sobre o poder da Wanda ser muito grande, citando o momento em que ela quase detonou o Thanos ali em Ultimato. Aqui uma coisa interessante é que quando falam sobre a Capitã Marvel, a Mônica desconversa e faz um climão ali. O que é estranho, pode ter duas razões. Ou porque a Capitã Marvel se isolou, ficou longe por muito tempo, não voltou pra falar com ela. Ou porque a Capitã Marvel não ajudou nessa época que a mãe dela tava doente ali, não cuidou da mãe dela. Mas isso é uma coisa que vamos descobrir provavelmente em Capitã Marvel 2. Aqui a Mônica descobre finalmente como funcionam os poderes da Wanda, né? Ela não tá criando uma ilusão, e sim distorcendo a realidade, que é justamente o que ela faz nos quadrinhos. Aqui quando o Vision tá conversando com o Norm, né? O Norm fala que parece até que ele conversa com computadores. O que é exatamente o que ele faz em Era de Ultron, quando ele reescreve os códigos do Ultron. Outra curiosidade é a gravata do Vision, que é muito parecida com o armário que apareceu no episódio 2, que foi desenhado baseado na Joia da Mente. E daí vemos a conexão da internet das antigas, que é da minha época, saiba. Já ouviu bastante esse somzinho conectando. Quem conectava depois de meia noite vai pagar apenas um pulso, deixando os comentários aí. E aqui o Vision mexe na mente do Norm, desbloqueando, né? Como é o que ele fez, o mesmo movimento que ele fez no Ultron. Aqui o Norm fala que ele precisa pará-la. Mas quem disse que é a Wanda? Quem sabe, né, a Dory? Como já foi dito pela Agnes, ela é a chave pra tudo naquela cidade. Ela foi a primeira a colocar essa ideia de criança na cabeça da Wanda. E ela é uma dos personagens que não aparece no quadro branco. E quando o James pergunta ao seu Pietro, ela fala que ele está longe dali. E que isso a deixa triste. E logo, logo muda de foco. A Darcy comenta que não consegue ver o drone na transmissão. E que a Wanda provavelmente fez um daqueles cortes. Mas quem sabe o verdadeiro diretor do show seja outro. Entendeu? Eu entendi a referência. Quando ela sai da realidade, ela tá vestindo a roupa de otimato. E o detalhe é que o seu sotaque está de volta. Lembrando que nos primeiros quadrinhos, o pai da Wanda era o Magneto. Aqui ela usa o mesmo truque utilizado por ele no primeiro filme dos X-Men. E quando ela volta, a barreira se torna vermelha, que é a cor do éter. O que pode estar significando que agora a barreira está muito mais forte do que antes. Aqui temos o comercial de Lagos, né? Mostrando um líquido vermelho derramado, que é uma referência direta à explosão causada pela Wanda em Lagos. E aqui a gente pode ver que todos os comerciais fazem referência a algum tipo de trauma dela. Seja o Stark, o Stroker, a Hydra ou agora Lagos. Tem uma teoria rolando na internet que os comerciais são referências às joias. E a gente pode ver isso aqui na torradeira seria a joia da mente, já que ela tá no centro. A pedra do tempo seria representada pelo relógio. O sabão, que parece um Tesseract e tem relação com a Hydra. E agora esse líquido vermelho derramado, que pode representar o éter. E agora vemos o cara dos correios novamente, que parece saber que a Wanda tem tudo sob controle. E aqui depois da morte do Spark, o Stenzo pergunta se ela não pode trazê-la de volta. E vemos que a Agri está sempre por trás nesses momentos. Pode ser que ela esteja induzindo realmente a Wanda a fazer algumas coisas que é verdade, como foi a questão dos filhos, e agora trazer o peto de volta. Como vemos, a Wanda pode estar sendo manipulada em boa parte desse show. Aqui vemos o Visão, né, meio que acordando e dizendo que ela não pode mais controlá-lo. E aí logo começam a subir os créditos, como se a Wanda quisesse encerrar o show ali mesmo. E quando os minutos de coma, os créditos são encerrados e parece que agora estão numa outra idade. Parece que é o verdadeiro Visão e a verdadeira Wanda discutindo. E ele fala que não se lembra de nada do passado. Isso pode ser justamente porque ele não tem mais a joia da mente na testa, né. Agora uma coisa muito interessante é que ela fala que não tem noção de quando tudo aquilo começou. O que é um forte indício de que ela realmente está sendo manipulada por alguém. E daí o melhor momento do episódio, que é o retorno de Pietro. Bem, retorno mais ou menos, né. Esse é o Evan Peters, que interpretou o Mercúrio em X-Men, que foi o melhor Mercúrio, né. E quem sabe depois da compra da Fox pela Disney, ela resolva tratar todo aquele universo criado pela Fox como um universo paralelo e não só descartá-lo. Com isso, a Wanda preta é cessado o multiverso e ter trago o Pietro de uma outra realidade. Se isso for confirmado, é mais um indício do multiverso e mais um motivo pra Wanda participar do filme do Doutor Destino, o multiverso da loucura. E inclusive a questão do Deadpool, que já foi confirmado o filme dele na Disney. E vai ser muito interessante, vai ser o mesmo ator e o mesmo Deadpool. Resumindo, esse pode ser o primeiro personagem dos X-Men surgindo no UCM. Então, galera, não se esquece de se inscrever no canal, porque ajuda bastante. Essa foi a nossa lista. Galera, tá um trabalho danado com essa lista. Tem que compilar, pegar cada detalhezinho, etc. Mas vale a pena, que eu sei que vocês gostam aí. Comenta aí o que você achou desse episódio, o maluco de WandaVision. Checa a nossa review, que a gente tá aparecendo aí no card e agora. Se tem algum outro easter egg, uma detalhe referência que a gente não colocou aqui, coloca aí embaixo do card pra gente poder, tipo, conversar. Beleza? Vou ficando por aqui. Pai Nerd. Pai Nerd. Até a próxima. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau.